E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que que o Brasil e a Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que que a gente não pode fazer nas nossas moedas? Eu não sei por que o Brasil e a China não podem fazer nas nossas moedas. Por que que eu tenho que comprar dólar?